Doutora, eu não consigo me apaixonar por ninguém. O que que eu tenho? Muita sorte. Meus amigos esquecem de me chamar pra sair e não me convidam mais pra nada. O que eles acham que eu sou, doutora? Chato pra car... Um amigo que me chama de linda, inteligente, meiga. O que eu faço, doutora, pra não magoar ele? Faço igual a ele. Como assim? Minta. Acontece que eu não consigo fazer mais nada direito porque eu fico o tempo todo me olhando no espelho. O que que a senhora acha que eu tenho? Você tem muita coragem. Seu tempo acabou. Até a próxima sessão. Ela terminou comigo e eu disse pra ela, você nunca mais vai achar um cara igual a mim. Já parou pra pensar que esse é o objetivo da...